Foi lá, arrumou o que tinha que arrumar lá na casa do senhor, o patrão de 70 anos, que o contratou e tal. Falou, pô, paga a grana pra mim, 150 reais. O sujeito não quis pagar e além de não pagar, criou um plano pra matar o pedreiro, tirou a vida do próprio pedreiro por causa dessa dívida aí, Moreira. Exato, Joel, foi um crime fútil mediante emboscada. Esse idoso de 70 anos disse que iria pagar a tal dívida e marcou um encontro com a vítima no supermercado. Levou um vizinho no caminho aqui pra São Roque, esse vizinho deu um mata-leão. Deixou inconsciente a vítima, o Leonardo, aqui eles deixaram o corpo do Leonardo aqui numa área de mata, voltaram pra um posto, compraram combustível e carbonizaram o corpo desse pedreiro. O IML disse que ele tinha, inclusive a vítima tinha fuligem na traqueia, morreu vítima dessa carbonização. E agora esse idoso aqui na delegacia, num trabalho ágil da doutora Bruna e também a equipe de São Roque, ele disse que não mostra arrependimento, não está arrependido e que faria tudo de novo, uma vez que foi ameaçado de morte pela vítima, Joel. Canalha, roda a matéria aí, por favor. Um crime por motivo fútil, uma vida em troca de 150 reais, isso mesmo, 150 reais. Segundo a Polícia Civil de São Roque, no interior paulista, este idoso, de 70 anos, que tem até dificuldade para entrar na viatura, foi o mandante do crime covarde. Ele preferiu matar o ajudante de pedreiro, Leonardo Marins, a pagar a dívida. O idoso, que tem uma pequena empresa do ramo da construção civil, chamou um vizinho para ajudar a matar a vítima, que o cobrava insistentemente. Os dois foram ao encontro do ajudante de pedreiro no mercado em Itapevi, na Grande São Paulo, com a desculpa de pagar os 150 reais. Leonardo não desconfiou de nada e achou que fosse receber o tal pagamento pela prestação de serviços no sábado. O encontro no mercado em Itapevi, na Grande São Paulo, fez parte do plano de emboscada. Ao entrar no carro do idoso, Leonardo foi logo imobilizado, com um golpe chamado Mata Leão. Inconsciente, a vítima foi levada até uma área de mata fechada, aqui mesmo em São Roque. O corpo foi abandonado no local. Não contente, o idoso de 70 anos e o vizinho, que receberia uma recompensa financeira para ajudar a matar o pedreiro, foram até um posto de combustíveis para comprar gasolina e atear um fogo ao corpo de Leonardo Marins. 22 e 23. Olha o fogo comendo lá e o cara não mira o fogo. Segundo o IML, que examinou o corpo da vítima, o pedreiro estava vivo quando foi carbonizado. A polícia civil de São Roque esclareceu rapidamente o crime. É que o idoso usou o próprio carro para matar o pedreiro. Os adesivos, nas portas do Monza, com o nome da empresa do acusado, ajudaram a investigação. O homem de 70 anos e o vizinho foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil mediante emboscada e uso de fogo para matar. O idoso está preso na delegacia de São Roque. O vizinho, já identificado, continua foragido. Ô Moreira, eu preciso que você me reforce o seguinte. Esse idoso aí disse que o pedreiro chegou a ameaçá-lo? Falou, não, eu matei porque ele falou que ia me matar. Eu matei porque ele falou que ia tirar a minha vida. Ele revelou isso para a polícia? Óbvio que não justifica, de forma alguma, o crime que ele cometeu. Mas ele disse isso à polícia, isso faz parte da investigação, Moreira? Faz parte da oitiva, do depoimento desse idoso. Ele falou exatamente isso. É desculpa de criminoso. Ele ameaçou me matar, eu não aceitei aquilo e fui matá-lo. Ou era ele ou eu. As palavras foram estas. Você foi bem, como sempre, em falar, pô, é desculpa de criminoso. A gente ouve muito isso, né? Ah, eu matei porque o cara ia me matar, me jurou de morte e tal. Vira e mexe a gente ouve esse tipo de justificativa. Os caras falam isso normalmente para a polícia também. Muito bem colocado.